Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje eu trago para vocês um vídeo mostrando os meus acessórios térmicos de cabelo. Esse vídeo é um vídeo em conjunto com uma amiga muito querida que também grava aqui no YouTube. O nome dela é Angela Benevides, é o mesmo nome do canal e nós resolvemos gravar esse vídeo mostrando para vocês o que é que nós temos em questão de aparelhos térmicos. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho mostrarei para vocês. Então se vocês já querem assistir esse vídeo, vem comigo. Antes de mais nada, quero pedir desculpa para você. Se você estiver ouvindo um barulhinho, é o ventilador que está ligado, porque não dá para ficar sem ventilador. O calor aqui no Rio continua de matar, entendeu? Está queimando. Então tem que ficar com o ventilador ligado, tá bom meus amores? E também quero dizer para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que por favor, né gente? Se inscreve aqui no canal, você vem, você me assiste, não clica no inscreva-se. Se inscreve no canal para você estar me acompanhando sempre. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que se passa por aqui. Comenta aqui embaixo o que você tem de instrumento térmico. Se você me indica alguma coisa também. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de assistir. E também me segue aqui no meu Instagram. Lá eu vou colocar tudo em primeira mão antes de vir para cá, tá bom? Só relembrando para você que esse vídeo é um vídeo em conjunto com a minha amiga Angela Benevides. Eu vou deixar o link do canal dela aqui ou aqui, não sei bem, acho que aqui, nos cards. É só você clicar em cima que vai aparecer o canal dela, tá bom? E eu também vou deixar o link direto do canal dela aqui na descrição do vídeo. Só você clicar que você vai ser redirecionado lá para o canal dela. Se você é uma pessoa que gosta de assistir vídeos de cabelo, gosta de assistir resenhas de bons produtos, você vai gostar, porque no canal dela os produtos lá são top, as resenhas são top, tá bom? Vamos lá sem mais delongas que eu vou te mostrar o que eu tenho aí de equipamentos térmicos. Gente, a primeira coisa que eu tive assim, meu, meu, né? Em questão de equipamento térmico, foi essa pranchinha aqui. Ela é da NKS. Ela é da NKS. Essa pranchinha é bem antiga, já tá aqui enferrujadinha, mas ela esquenta muito, muito. É até estranho, né? Porque as pessoas, geralmente, elas têm um secador. Mas eu não, eu nunca gostei muito de secar o meu cabelo no secador, gente. Eu só uso mesmo o secador, se tiver muito frio e eu lavar o cabelo, ou se tiver à noite, eu estiver querendo dormir e o cabelo estiver molhado, ou então nos dias que eu faço a progressiva. Fora isso, eu não gosto de usar secador, eu prefiro deixar o meu cabelo secar naturalmente, ou então eu gosto também de usar a escova rotativa. Mas como o meu cabelo tá curtinho, eu uso a escova rotativa e ele não fica com um bom caimento ainda. Então, eu prefiro só deixar secar naturalmente e depois eu dou uma pranchadinha, se for o caso. E eu sempre fui assim. Então, o primeiro equipamento térmico que eu comprei foi a prancha, tá bom? Essa prancha aqui da NKS já tem muito tempo que eu comprei, gente. Eu não me lembro quanto eu paguei. Ela é muito boa, ela aqui, ó, ela liga e desliga. Aqui, aqui é uma trava que ela tem, ó. Tá vendo? Tem essa travinha aqui, a gente fecha. Fecha aqui, ó. E aí ela não abre, tá vendo? Ela tem essa travinha. É muito bom se você quiser levar pra sair, quiser botar dentro da bolsa, né? Ela tem essa travinha. E aí você destrava e ela abre. A chapa dela é de cerâmica, tá? Ela esquenta muito. Eu não sei até quantos graus ela vai, gente. Eu não sei mesmo. Não diz nada aqui. Ela não tem aí um botãozinho pra gente controlar a temperatura. Ela não tem. Você liga ela e ela esquenta mesmo, tá? Esquenta bastante. O único problema dessa prancha é que ela puxa muito o cabelo, gente. Puxa muito. Eu vou pranchando o meu cabelo e quando eu vou olhar tem um monte de fiozinho de cabelo preso aqui entre a chapa, sabe? E ela também, ó. Ela tá tão velhinha que ela já quebrou. Já deixei cair no chão. Quebrou aqui a pontinha. Mas ela funciona perfeitamente ainda. Esquenta bastante. O problema dela é que ela puxa um pouco o cabelo. Mas eu mesmo assim usei ela durante um bom tempo, tá bom? Agora ela tá guardadinha ali. Tá descansando. Tá no tempo da aposentadoria. Mas se precisar a gente pega nela de novo pra usar, tá bom? Aí logo depois da prancha eu comprei dois equipamentos de uma vez. Que foram esse secador pequenininho aqui. Que olha, gente. Eu não sei de que marca esse secador é, gente. Vocês acreditam? Eu não sei. Aqui, ó. Tem alguma coisa escrita que já apagou. E aqui também me parece que tinha alguma coisa escrita que já acabou. Eu acredito que ele seja um arno. Mas eu não tenho certeza, tá? Ele tem aqui, ó. Duas temperaturas. O morninho e o quente. Ele não tem temperatura fria. Ele não tem ar frio. Só tem o morninho e o quente. Ele, assim, seca o cabelo muito rápido. Aqui diz que a potência dele é de 1200 watts. Ele seca o cabelo bem rápido. Eu acho que ele seca o cabelo bem rápido. Só que ele, assim, se ele ficar muito tempo ligado, ele para. Aí eu tenho que desligar ele. Dar uns dois, três minutinhos para ele. Aí eu ligo e ele volta a funcionar. Ele tem esse porém, tá? E eu comprei ele. E comprei também a minha queridinha. A minha prancha da MQ. A história dessa prancha e desse secador foi o seguinte. Eu estava aí pensando se eu poderia ou não fazer a progressiva da Zap. Decidindo se eu ia fazer ou não. Mas eu ia fazer no salão. E aí, de repente, eu olhando no Facebook. Estava num grupo de compra e venda. Eu vi um anúncio de uma menina vendendo a prancha. A prancha estava, assim, novinha, estalando. E ela estava oferecendo a prancha em conjunto com o secador. Aí eu vi aquele anúncio e me interessei. Conversei com ela. Perguntei se a prancha realmente era original. Ela me disse que sim. E aí eu marquei com ela para ver a prancha e o secador. E gostei bastante. A minha prancha é realmente original. Só que ela não é azul, tá? Ela é vermelha. Está aqui o meu manual. Ó, o meu manual veio garantia. Veio tudo direitinho. Ó, e ela é assim. Ela é linda. Está vendo? Ela é toda... Toda originalzinha, gente. Aqui dentro também, não vai dar para vocês verem. Mas também tem selinho de qualidade dela. Tá? Ela tem aqui esse... Ela liga aqui, né? Aqui a gente controla a temperatura para mais e para menos. E ela vai até 450 Fahrenheit. Equivalente aí, eu acredito que 230 ou 250, eu não sei bem. Graus Celsius, tá? A chapa dela é de titânio. E é essa prancha que eu uso para fazer progressiva. Tá bom? E eu gosto muito, ó. Cabo giratório. O cabo dela é bem grande, ó. Bem grandão, tá vendo? E eu gosto muito dela. Acho que foi uma ótima compra que eu fiz. E aí eu comprei a prancha e comprei o secador junto, tá? Dessa amiga no Facebook. Aí a próxima compra que eu fiz, que eu também fiquei apaixonada, que eu amo, foi a minha queridinha aqui. A minha escova rotativa da Mondial. Inclusive eu tenho resenha dela aqui no canal, tá bom? Vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir. Ela também é ótima. Também tem o cabo giratório. Ela tem, ó, o ar frio, o ar morno e o ar quente, tá? Aqui a gente controla para onde ela vai girar, para lá, para cá, né? Aqui ela tem uma trava, ó. Aqui está travado, aí a escova não sai. Aí para cá destrava, aí a gente consegue tirar para fazer a limpeza aqui, para fazer a limpeza das cerdas, da escova. Ela me atende muito bem, tá? Ela seca o cabelo muito rápido, modela também. A única coisa que ela não faz é que ela não alisa a minha raiz, tá? Porque eu tenho a raiz crespa, gente. Então eu não consigo alisar a minha raiz com ela. Mas o comprimento ela alisa bem e também seca bem e modela o cabelo. E eu gosto muito, muito, muito dela mesmo. E eu estou querendo muito que meu cabelo pegue um comprimentozinho para eu voltar a usar, tá? Ela é a Turmaline Infinity Long. E por último, mas não menos importante, não menos mesmo, porque eu também amo e sou apaixonada, foi a minha pranchinha azul da Britânia, que eu comprei agora no final do ano. E sou grata por ter comprado essa prancha. Amo essa prancha, eu conservo ela assim, tá, gente? Eu uso ela, deixo ela esfriar e coloco no saquinho de novo. Eu sou dessas. Ela também é maravilhosa, ela é linda, azulzinha. Ela é boa, gente, porque ela é mais fininha do que essa aqui. Ó. Tá vendo? Ela é mais fininha do que essa aqui. Então ela pega bem, ela pega bem na raiz mesmo. Eu consigo pegar bem a raiz do meu cabelo com ela. E ela esquenta bem, tá? Ela vai até 220 graus. Mas geralmente eu uso ela aqui em 140. No máximo 160. Não passo disso que eu uso ela só pra dar uma modelada mesmo nas minhas continhas. Também tem o cabo giratório, o cabo grande. É bem grandinho o cabo dela. O único problema é que a minha, a trava de segurança não funciona, gente. Eu não consigo fechar ela. Depois que eu vi, ela não fica fechada, tá vendo? Eu não consigo travar. Mas tudo bem, isso aí não me incomoda, não. Seria um defeito, né? Mas eu não vi. Eu fui ver isso bem depois. Mas isso aí não desabona a conduta dela em nada pra mim, não. Ela tem desligamento automático, tá? A placa dela é de titânio também. Tem muita gente que faz procedimento de progressiva, de botox com ela. E ela não desaponta, gente. Ela é muito boa. E eu comprei ela pra mim usar no dia a dia, tá? Eu deixo aquela da MQ só mesmo pra fazer a progressiva. E eu usava antes a da MQS no dia a dia. Mas como ela puxa muito cabelo, eu resolvi comprar essa aqui pra usar no dia a dia. E foi assim, uma compra maravilhosa que eu fiz. Ela regula a temperatura aqui. Aqui, ó. Ela liga e desliga. E aí, quando a gente liga ela, né? Ela fica piscando aqui. Até chegar na temperatura que a gente colocar aqui, né? No seletor de temperatura. Que é analógico. Isso é muito bom. Mas ela esquenta super rápido. Não demora, não. Quando ela para de piscar, já tá no ponto de você começar a usar. Ela é maravilhosa, gente. Eu indico muito pra quem tá querendo aí comprar uma prancha pro dia a dia. Eu indico muito a Britannia Titanium Blue. Ela é maravilhosa. Tá bom? E foi esse o vídeo, gente, de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei aí a minha humildade dos meus equipamentos térmicos. Eu ainda quero comprar mais coisas, tá? Eu quero muito comprar um Big Liss. Eu quero muito comprar uma escova da Faete, a Brown. Brown Faete. Eu não sei se vocês vão se lembrar dessa escova. Eu tinha... Ela é maravilhosa. Ela alisava muito a minha raiz. Modelava o cabelo. Era maravilhosa. Mas eu deixei ela queimar. Eu botei ela pra aquecer. E esqueci dela. E quando eu fui ver, ela firmou. De tanto tempo que ela ficou ali ligada. Desse mole. Tá? Mas eu quero comprar. E eu também quero comprar uma escova secadora. Sem ser rotativa. Somente secadora. Mas isso aí é assunto pra mais pra frente. Tá bom? E assim que eu comprar, eu venho mostrar pra vocês. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece, por favor, de passar lá no canal da minha amiga Angela Benevides. Que você vai gostar muito do canal dela. Também se inscreve por aqui se ainda não for inscrito. Deixa aí o seu comentário e o seu like poderoso. pra me ajudar a divulgar esse vídeo. E também ajudar a divulgar o canal. Tá bom? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.